Na contramão da crise e do desemprego, os pequenos empreendedores têm encontrado espaço para crescer, investindo, sabe onde? No próprio negócio. Em Marília, os números apontam que esta tem sido uma alternativa de muito sucesso no mercado de trabalho. Com uma imagem dessa, não há crise que possa ser tão amarca. Para fugir dela, o Vanderlei, que já tinha uma sorveteria, criou uma franquia de paletas mexicanas, que são os sorvetes da moda. Em três meses, obteve o retorno que esperava ter em um ano. A gente tem 12 parceiros e a lista de espera é de 17 franqueados. Ele abriu a empresa em janeiro deste ano e foi no primeiro trimestre que Marília registrou um crescimento na abertura de empresas 11% maior do que no mesmo período do ano passado. Tudo isso apesar da crise. Ou seria por causa da crise? Existe uma atitude empreendedora, uma atitude voltada ao empreendedorismo. Mas muitas vezes o que elas precisam é realmente de coragem nesse sentido, muitas vezes de utilizar o capital que receberam de uma rescisão. Quando começam os tempos de crise, também começa a aparecer o desemprego. As empresas demitem. E para quem é empregado, no mercado de trabalho uma porta se fecha. E abrir o próprio negócio pode ser uma boa opção para garantir renda. E a empresa nem precisa funcionar em um shopping center. Pode ser dentro de casa mesmo. Um ano atrás a Miriam foi demitida e ao invés de desempregada, virou microempreendedora individual. A revenda de cosméticos funciona na casa dela. Eu faço meus horários, eu atendo os meus clientes na casa dela, eu faço as vendas pelo celular, pela internet. E eu estou muito contente. Agora eu estou. Só em 2015 foram 541 novas inscrições de microempreendedores individuais. Crescimento de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Pessoas que, como a Miriam, decidiram sair da informalidade. Nos últimos tempos a gente tem uma formalização muito grande, principalmente através da figura do empreendedor individual, de pessoas ligadas ao segmento de beleza e estética, de alimentação, de comércio de vestuário, de serviços ligados à construção civil. Para o secretário de desenvolvimento econômico, as novas empresas aquecem a economia local e deixam a cidade mais longe da crise. Eu acredito a uma mão de obra qualificada, disponível, né? E também a questão de logística, né? Marília é uma cidade muito bem posicionada geograficamente, duas rodovias estaduais, uma federal, e também a qualidade de vida no nosso município.